Vaga! Mundo! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Naruto, e olha só, eu mais uma vez optei em montar os meus times com triângulo. Se bem que eu não tenho dado muita sorte com triângulo. Tem não, Cris? Eu tô achando que eu não vou dar muita não, é só o João Vagabundo lá. Eu tive também, montei com triângulo. Sim. Saiu isso aí, não sei por que, Cris, acho que foi sorte. Será que aconteceu aqui, mas eu fiz. Sai daqui, vaporzinho. Olha aqui, à toa, defendeu ainda. Como que você tá dentro do negócio e não apanha? Vai. Não, dá licença aqui. Fiquei de boa, tranquilo. Pô, meu cara começa a bater e não para, não vira pra trás. Olha lá. Ah, acho que eu peguei a manha de... Como que faz isso? Olha! Que mentira. Dá licença, dá licença. Dá licença, vamos lá, time, me ajuda. Como isso? Então, Cris, vamos. Ah, que mentira, vem cá. Dá licença, Cris. Oh, vagabundo. Vai, pega. Ah, porque o povo foi embora, desistiu. Não, não, não vou ficar aqui não. Pô, tá aqui em fim, eu pegou alguma coisa aí. Dá licença, pega os meus balas chakras, tudo, vagabundo. Dá pra mim? Não. O que é isso? Sei lá que diabo estreia, como eu tô fazendo aqui. Como? Sei lá, Cris. Não, dá licença, dá licença, dá licença. Vamos lá, hein, equipe, hein. Ah, equipe. Jogou no chão aqui. Boa, dá licença, dá licença. Equipe, equipe, equipe. Caraca, quase que eu caixou esse negócio. Ah, que mentira, é muito difícil de acertar esse treco. Ah, tá bem perto, agora pega. Ah, pronto. Cadê? Daqui a pouco chama uns macacos aí ainda. Que gorila. Ai. Tá bom, tá bom. Vai, cabrinha, vai. Não, cabrinha, vai não. Ó, cabrinha, olha isso. A vida toda. Sai daqui, Cris, sai daqui, sai daqui. Tô de boa. Não, hoje eu já tenho que dar sorte com esse estrangulo. Vai, acerta, acerta. Ah, mentira, isso. Como que não acerta? Vai, agora, finaliza, finaliza. Finaliza agora. Vai, vai. É o pior que o Supremo é desse Sassu. Tá louco, treco ruim. Não acerta. O cara tem que tá panguando, ó. Ai. Cabundo. Ó o passarinho, ó o passarinho. É, hoje eu comecei com um pouquinho de sorte aí com esses triângulos, hein. É, eu comecei aí com sorte nenhuma. É. Nada de triângulo. Tem um cara meu que vai repetir. Será que ele tá, entendeu? Vai tá repetindo aqui. Vamos ver. Hum, mas eu acho que ele não é bom mesmo, hein. Pelo menos eu não, acho que não me dou muito bem com ele. Ah, mas seja um ruim, seja um ruim, seja um boneco. Não. Não. Olha que vagabundo! O meu é só jogar um ácido aí, que ele se derrete as fotos. Ah, não, véi. Tá até tremendo, ó lá. Tá dando cho-choo já. Já tá bugado esse boneco. Já tá bugado, treco. Olha lá, o que ele corre. O que é isso que ele jogou no chão? Sei lá. Nossa, esse boneco é muito apelão, velho. Ele tá caindo as juntas dele lá no chão. Olha lá, Cris. Sai daqui. Um passarinho aí. Passarinho. Sai daqui, passarinho. Olha lá, estou correndo. Que isso, meu. De tanto gente é esse aqui. Cadê eu? Vem cá, vem. Fui. Por que ele não pegou? Defendendo aí. Minha defesa que presta. Olha isso. Olha lá. Olha, olha. Olha o que ele faz. Ele também tem quadrado, já. Sério? Ah, não. Não tem quadrado, não. Sai daqui. Olha lá, quadrado de papel. Vai lá. Sai daqui, quadrado. Olha lá, ele fica só voando. Poxa, volta aqui. Desce daí. Desce daí, vagabundo. Vai com a mão. Ah, bicho do capeta. Por que foi tu? Ah, foi o meu. Aí sim, achei que era você. Ah, eu também achei. Pronto, também é que você caiu no vagabundo. Vagabundo? Ah. Ah. Oh, defendeu. Que isso? Vai. Da onde está saindo esse stand de coisa, meu Deus? Da onde está saindo esse stand de gente? Eu estou ficando perdido aqui. Eu não sei qual é o meu cara, qual é o seu. Tá bom, continua assim. Pega aí, bomba aí. Cacos. Ok, vamos lá. Agora eu vou manjar. Vem cá, sai daqui. Vem cá, vem. Vem. Tá bom, então eu vou. Essa defesa não acaba não? É, infinita. Sério? Tem que chegar perto. Eu não quero não, vou ficar aqui. Ah. Defende de novo. Defende. Vamos lá, calma. Pegou. Pegou não? Ah. Mentira. Cacos, 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 cacos. Cacinado. Não. Eu estava defendendo. Mentira. Ah. Pegou. Ah, olha isso. Que freco frouxo. Ele ficou deitado lá, rolando. Ah, vou dormir aqui. Descensa, criança. Tá bom. Não. Descensa. Opa, opa, opa. Deixou eu bater por trás ali. Não, eu acho que é fácil assim. Vai, 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 vai. Enquanto eu vou recuperando o Shaq, devagarzinho, mas vou recuperando. Já que eu não posso soltar isso aqui, senão ferrou. Ai, ferrou. Agora já era. Não devia ter deixado chegar perto. Estamos só na defesa. Será que hoje vai ser o dia do triângulo? É, hoje o dia do triângulo tá complicado a coisa, viu? Tá complicado. Putz, cara. Tem uma outra coisa, né? Você joga de triângulo, tem a chance... Se você ficar apertando muito, muito triângulo, Ele também vai escolher entre Supremo, Despertar e Impulso. E você foi o quê? Impulso. Ok. Vagaboto! Impulso também, Cris. Maldito! O meu não é Impulso, não. O meu é Despertar. Capeta! Olha quem pegou. Nossa. Olha o seu time também. Vou pra cima de tudo com tudo. Nada de pra cima de tudo. Tomei, quero ver. Eu não vou deixar, eu não vou deixar. Vai deixar o quê? O que é isso? O que é isso? Você jogou um fantasma ali, mano? Você viu que da hora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, dá licença. Quero ver. Tchul, 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 tchul. Essa aqui eu vou ganhar, cara. Nem sabia. O que é isso? Defendendo aí, vagabundo. Ah, tô. Beleza. Pera a chacra aqui. Olha o que é isso, ué. Três defendendo agora. Que sacanagem de toda essa, Cris. Olha. Esse não é muito bom, não. É pra defesa dele. Vem cá, vem. Segura, então. Segura, então. Segura, então. O que é isso? Grandão, 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 grandão. O que é isso, meu Deus? O que foi esse, mano? Sei lá, como que você pegou isso? Eu nem vi o que tava acontecendo. Muita gente, pra você ver. Sim. Então vai. Vem cá, vem, vem. Volta. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, não tem mais L2. Não tem mais L2 não, né? Eu nem sabia. Vem cá, bolinha. Vem cá, bolinha. Olha, você tá indo, Cris. Volta aqui. Ah, não. Olha isso. Então vai. Meu chá que eu tô recuperando. Porra. Que sacanagem. Espero levantar. Tem, 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 tem. Não, não. Caraca. Sai daqui, Cris. Sai daqui. Pegou, pegou. Pegou mesmo. Ai. Odei esse treco. Porra que não tá tiradando nenhum? Olha, deu um combo, você viu? Sim. Que da hora. Bloqueou um monte de coisa isso aí. Olha, eu queria bloquear o quadrado. Eu queria que você bloqueasse o quadrado. Olha isso, tá cheio de costas. Isso que é estilo, fala. Descensa. Descensa, Cris, vem cá, vem cá, vem. Sai daqui. Sai daqui nada, sai daqui nada. Meu Deus do céu. Que é peleixo. Peleixo, mano. Descensa. Caraca. Esse cara é muito... Que é isso? Sai daqui, meu Deus. Quer aquilo? Morri. Não. É peleixo.